Buenas, buenas! Vamos lá, porque se eu não editar, não vai se editar sozinho. Esses últimos dias eu tenho visto muitos documentários. Eu vi Tiger King, eu vi Wild, Wild Country e também tenho assistido dois seriados. Lupin, muito bom, e o Mandalorian, a segunda temporada que eu estou finalmente assistindo. Também está muito interessante. Aqui, em Cyberpunk agora, eu encontrei, eu esbarrei logo depois de sair do confronto com o psico-cibernético, eu encontrei esse assalto em progresso aí. E obviamente, eu adoro, apesar de ser meio repetitivo, eu adoro fazer essas intervenções em assaltos. Então, pensei comigo, por que não, né? Vamos intervir em mais um assalto daqui do lado, uns pontos de experiência, fazer o loot. Se você gosta de um bom documentário, eu recomendo tanto o Tiger King como o Wild, Wild Country. Só que eu já vou deixar bem claro, tá? São seriados meio pesados. O Tiger King, ele é até um pouco engraçado em alguns momentos, mas eles são, desculpa, seriados não, documentários meio pesados. Assim, extremamente bem feitos. Você começa a ver, você não consegue parar de ver, mas é um tema, eles, é difícil de ver, é difícil, é complicado. Nível 6, ainda desenvolvendo habilidades de Netrunner. Então, eu tinha que tomar cuidado triplicado, quadriplicado com a furtividade. E eu não podia sair pro porradeiro, né? Você tem que tomar muito cuidado. As pessoas que votaram nas duas ou três últimas enquetes que eu fiz na aba comunidade no canal, estão bastante animadas com possibilidade de livestreams. Estão bem animados. E isso acabou me animando um pouco, não vou mentir não. Então, é possível, é possível que em algum momento esse ano ainda, eu comece a fazer livestream. Pra quem dizia que não ia ter Discord, eu vivia dizendo, Discord não vai rolar, não vai rolar, e eu tenho Discord lá, então é bem possível sim, que eu comece a fazer algumas lives. Inicialmente, eu vou fazer no YouTube mesmo. Mas tem muita coisa que eu preciso aprender. Eu nunca fiz live stream na minha vida, eu não tenho ideia de como faz, não sei que programa usar, não sei que programa eu vou usar. Parece que a GeForce tem um programa muito bom pra streamar, mas aqueles efeitos de quando alguém se inscreve, Enfim, aparece lá, umas animações e um monte de coisinhas, né? Aquelas aberturas e etc. Essas coisas eu não sei fazer. Vai ser uma coisa bem simplesinha, vai ser mais focado no bate-papo mesmo. Olha, pessoal, eu esqueci da outra vez, me pediram, né? Pra que... Volta e meia, alguém me pergunta quais são os meus specs, a configuração do meu PC. E eu ia falar no último vídeo e eu acabei comendo mosca e não falei. Então, deixa eu aproveitar que eu lembrei agora e vou falar. Vamos lá. O meu... A minha fonte... A minha fonte é uma fonte Onyx Riotoro. Ela é Plus Bronze. Ela é real. 750 watts, porque eu não quero ter dor de cabeça com fonte. A última fonte que eu comprei também era 750 watts. Ela era Plus Gold e ela durou aí uns bons seis anos sem me dar dor de cabeça nenhuma, até que ela queimou. Eu tenho dois pentes de 8GB, eu tenho 16GB de memória RAM. Não me lembro a velocidade delas, mas ela está ali entre as mais velozes. Não me lembro quantos MHz agora. Eu tenho um HD, onde eu instalo... Eu tenho um SSD de 120GB para o sistema operacional. Tudo que é programa para rodar arquivos está tudo no SSD. Inclusive, se eu não estou enganado, meu Steam está no SSD. Aí eu tenho um HD de 2TB com 7200 RPM. Ele é um pouco superior ao que todo mundo compra, que é mais lento. E nele eu guardo os arquivos. Ou seja, jogos, fotos, filmes, vídeos, etc. Eu tenho uma placa-mãe. Eu vou ficar devendo a informação da placa-mãe. Eu não lembro agora. Não lembro. Perdoe. Era uma B450 para poder... Era uma B450 para poder colocar o meu processador Ryzen. Eu tive que sair correndo porque alguém estava me hackeando. E eu estou quase com certeza de que quem tentou me hackear foi alguém da gangue dos Maestro. Mas... Bom, de qualquer forma, eu não me lembro a placa-mãe agora. O processador Ryzen 53600. A minha RTX é a 2070. Processador HD, fonte, placa-mãe, placa de vídeo. Eu não tenho cooler especial. É o cooler do próprio processador. Até pensei em colocar um cooler à base de água ou mesmo aqueles refrigerados. Mas não coloquei. Eu tenho um monitor ultrawide. É por isso que meus vídeos, para quem não tem monitor ultrawide, deve ficar esquisito. Deve ficar com uma faixa preta embaixo e em cima. Mas aí eu sempre sugiro que vocês coloquem no modo foto. Modo teatro, desculpa. Porque daí fica um pouco menos pior para vocês assistirem. Se vocês verem no celular, acho que vai dar quase nenhum problema. Mas quem tem aquele monitor que não é ultrawide. Que é só widescreen. Aí vai ficar essas faixas aí. Mas de qualquer forma, eu edito e jogo os meus vídeos no ultrawide. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Meu teclado é Red Dragon. Ele não tem aquela outra parte do numérico. Ele é só o teclado. Tô sentindo, inclusive, falta daquela outra parte. O gabinete é um X-Predator. É um gabinete grande. Eu comprei ele justamente porque ele tem mais espaço para ventilação. Tá faltando mais alguma coisa? Acho que é isso, né? Acho que é isso. O programa que eu uso para capturar a gameplay é o Shadowplay da NVIDIA. Para mim é o melhor de todos. E o programa que eu uso para editar o áudio. Para tirar ruído essas coisas e nem sempre eu consigo. É o Audacity. Não sei se todo mundo usa. Apesar de que esses dois últimos programas que eu falei aí não tem nada a ver com o spec, né? Tem a ver com questão do que eu uso para poder gravar a gameplay. Mas tá aí. As minhas specs, o hardware que eu uso são esses. Se eu esquecer alguma coisa óbvia, alguma coisa básica, vocês podem me lembrar aí que daí eu passo a informação. E é isso. Eu ainda não testei o patch de janeiro. E já saiu até mais um Hotfix de 1GB. São 10GB incluindo o patch e o Hotfix. O Hotfix acho que foi 1.1. São 10GB que eu ainda não testei para saber quais foram as mudanças, etc, etc. Já tem um tempo que eu não jogo Cyberpunk. E é porque tá faltando tempo mesmo. Eu tenho estudado um pouco algumas coisas e também quando sobra o tempo eu tô vendo alguns seriados e documentários. Então, sabe que a minha jogatina em furtividade e esse medo que vocês devem estar percebendo que eu sinto... Medo... Medo, acho que eu usei a palavra errada. É mais assim... A prudência excessiva, ela vai diminuindo. A medida que eu vou ganhando level, eu vou ficando mais confiante e fico menos... Eu sou extremamente prudente. Eu fico me escondendo. Eu fico me escondendo demais. Nesse início de Cyberpunk. Depois eu vou melhorando. E eu também tenho outra coisa. Eu tava com armas que não eram tão boas ainda. Depois que eu avanço na gameplay, minhas armas melhoram também. Tem isso também. Minhas armas eram muito ruins pra quem quer jogar furtivamente. Eu preciso de armas fortes e de mau alcance. Eu não tinha. Ou nesse momento da jogatina eu não tinha. Eu acho que eu tinha deixado algumas delas em casa. Lá no apartamento, né? Mas eu acho que a CD, ela precisa, por uma questão de honra, fazer esse jogo ser tudo que ele pode ser. Mas mais do que isso, a CD precisa, ela precisa recuperar a confiança com rapazes de fãs. E ela vai precisar, ela vai precisar entregar muita coisa gratuitamente. Esse jogo merece. Esse jogo não pode ficar desse jeito. Ele precisa de mais conteúdo urgentemente. Aqui, eu cometi um erro básico. Eu não vi que tinha mais um ali, mas dá pra dar conta. É só mais um. Olha, eu tava... Eu tava dando uma observada por alto. Eu ainda não parei pra ver as gameplays do... Do médium, né? Aquele jogo, Midian. The Midian. Que fala sobre uma menina que é médium. E você divide a tela em duas partes. Tem a parte que você tá no mundo do umbral. O mundo espiritual. E a outra no mundo real e tal. Ela é uma detetive, alguma coisa assim. Eu não parei ainda pra ver as gameplays. Eu vi muito pouco. Mas eu tava lendo algumas críticas. E parece que o jogo foi... Deu uma bombada. Bombada no sentido ruim, né? Parece que algumas mecânicas do jogo não foram... Não acertaram muito bem ou não exploraram tão bem assim. E o jogo tá ganhando ali notas um pouquinho ali acima do bom. Tá ali entre mais ou menos e ok. Bom. Mas... Havia muita expectativa que esse jogo de terror... Não sei exatamente se é de terror ou não. Mas ele tem no mínimo um suspense, né? Havia muita expectativa pra que esse jogo fosse muito bom. E parece que... Parece que não tá tão bom assim. Mas... Eu não sei. Eu preciso assistir algumas gameplays pra poder falar certinho. Eu tô muito... Eu tô um pouco na expectativa também pro The Little Devil Inside. Quem não sabe que jogo é esse. Ele foi anunciado na E3 de 2016 ou 2017. Alguma coisa assim. E... Ele... Foi anunciado inclusive na... 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 Na conferência do Playstation. Mas ele vai ter pra PC. Vai ter pra Xbox. E ele tem um... Visual muito bom. E algumas pessoas já jogaram. E disseram que ele é... Muito bom na proposta dele. Ele é um extremamente competente. Então é outra coisa assim. Que eu também tô bem animado. Esses jogos índios. Jogos de estúdios menores. Tô muito na expectativa. Alguns... Já estão há quase 5 ou 6 anos na minha lista de desejos. Então... Provavelmente devem estrear esse ano. Ou ano que vem. Inclusive o primeiro jogo da minha lista de desejos. É da... Mesma equipe que fez o Firewatch. E por eu ter gostado tanto de Firewatch. Eu fui atrás do novo jogo dessa empresa. Vi que era uma aventura gráfica. Barra. Simulador de caminhada. Novo. E... Ah brother. Aí foi pra primeira da lista lá. Tava encabeçando a lista. Só tava atrás de Cyberpunk. Mas depois que eu comprei Cyberpunk. Ele foi pra primeira. É... Queria dar uma satisfação aqui pra todo mundo. Que eu falei naquele vídeo. Eu tinha inclusive feito um vídeo nesse tema. A respeito de um rapaz que tava deprê. Que falou que tava pensando em se matar. E esse camarada não tinha amigos e tal. E eu fiz... Bom... Quem acompanhou aquele vídeo sabe o que eu tô dizendo. Eu inclusive tentei ser o mais responsável possível. E não fazer nenhuma... Não dar nenhum diagnóstico né. Eu inclusive... Conversei com a pessoa que me pediu ajuda. E falei... Olha... Não sei se ele está deprimido ou não. Ele pode simplesmente estar triste. E aí eu fiz um vídeo em cima desse tema e tal. Etc, etc. Acontece que... O rapaz não estava deprimido. O papo de tô pensando em me matar. Era tudo da boca pra fora. Era tudo papo furado. E parece que ele é só um molequinho mimado. Bem... Bem desonesto. Porque o que ele queria... Era apelar pro coração das pessoas. Ser adicionado por várias pessoas. E depois ficar pedindo pra todo mundo dar jogo de graça pra ele. Porque ele era um coitadinho triste que tava pensando em se matar. Olha... Isso é de uma canalice. Isso é de uma canalice. Eu não sei nem o que que eu falo. É por causa de uns... Me desculpem o palavreado. Filhos da puta desses. Que as pessoas estão cada vez ficando mais apáticas. Que as pessoas estão cada vez se importando menos com os sentimentos das outras. Porque tá cheio de gente falando de coisas que, primeiro, não sabem. Segundo, tô mentindo. É mulher dizendo que foi estuprada quando não foi. É... Algumas pessoas dizendo que estão sofrendo racismo quando não sofriam racismo porra nenhuma. É por causa desse tipo de gente que tá cheio de pessoas que estão cínicas. É... É... Que isso que chegamos até lá atrás, mesmo, ela chega. É que não forma como ele se pode afastar. vocês estão vendo esse esse outdoor aí Watson Whore seria a puta de Watson eu só fui entender que isso aí é um cara depois de um tempo eu achei que era uma mulher de peito pequeno é um cara, é um maluco eu não me lembro aonde que eu descobri isso mas eu li é um reality show de um camarada que é pobre, ele é meio mexer assim ele se veste de mulher ele não é trans ele não é uma pessoa que tem problemas com identidade de gênero ele é simplesmente um cara pobre que se fantasia de mulher e fica se metendo nos piores lugares da cidade, saindo com as pessoas mais nojentas e enfim, tendo momentos assim de vomitar em banheiro público de dormir na sarjeta porque ele tá interessado no reality show dele até a audiência pelo que eu entendi é isso incrível né a pergunta que fica é a seguinte com uma coisa tão rica como essa isso foi só um detalhezinho só um detalhezinho de um negocinho de um outdoor que eu falei pra vocês porque que a CD não explorou isso mais porque que ela realmente não fez um reality show e botou dentro do jogo são esse tipo de são essas coisinhas que eu falo que a CD tá dando muito mole esse jogo podia ser algo incrível ele podia ser algo incrível a CD tá dando muito mole espero que eles consertem tudo isso com DLCs com expansões gratuitas espero de coração inclusive eu vou mostrar mais outdoors pra vocês todos relacionados a SEGUCU relacionados a CHUCHU e aí a gente vai falar sobre isso vamos começar agora tá vendo essa mulher com uma pistola apontada pra cabeça e tem um CHUA aí tá ali em cima squirta squirt acquisitor sete mil pra quem não sabe o que é squirt squirt é ejaculação e pode ser ejaculação masculina e feminina isso daí com certeza é uma arminha de brinquedo adulto eu não sei o que ela faz exatamente mas não acabou ainda não calma aí que nós vamos falar mais porque eu tô explorando esse local aqui que é perto do porto pra ver o que que tem aqui isso aí ó it's all about the touch Tinalar it's all about the touch Tinalar é como é que eu traduz it's all about the touch tudo se resume ao toque mais ou menos assim poderia ser um brain dance poderia ser alguma tecnologia pra diversão adulta mas é bem interessante e ali um monte de roupas que não dá pra comprar não dá pra fazer nada desperdício 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 de conteúdo e aqui eu encontrei essa barraquinha de revistas ali mas antes de ir lá dá uma olhada nisso tamanho grande né tamanho família tamanho gigante e aí você vê um gordão com teto e tudo segurando um champanhe sei lá o que e duas mulheres simulando ali sexo oral vocês veem que esse reduto aqui é só de coisa pornográfica olha essa banquinha de revista eu queria comprar essas revistas a gente pode a gente pode encontrar revistas pra ler por exemplo em Fallout 4 que é um jogo que falha em vários aspectos essas coisas que eu digo que são conteúdos desperdiçados pra assistir ali na frente vocês veem já que já dá pra ver que tem uma tipo uma quando eu sair aí do mapa vocês vão ver tem um cara tipo vendendo roupa como se fosse um bazar de roupas a personalização das roupas precisa urgentemente de trabalho eu já falei isso inúmeras vezes olha aí o bazar de roupa ali você não pode comprar não pode interagir uma pena pelo menos eu não posso a não ser que quando você aumenta o seu level quando você aumenta o seu level sua credibilidade pode ser que essas coisas destravem então eu posso estar sendo injusto com a City Project Red mas a princípio são coisas desperdiçadas conteúdos desperdiçados a lua esplendorosa no céu nesse entardecer no porto o porto de Watson Watson Shore isso daqui é tipo é tipo um assalto não chega a ser um assalto é outra coisa na verdade tá escrito ali denúncia de crime eles são rapineiros e o lance é que eu fui muito mal eu ia fazer uma coisa eu acabei fazendo outra e infelizmente por conta da minha lupice da minha falta de planejamento acabou dando tudo errado e eu inclusive não consegui fazer o que eu queria fazer aí que era obter as provas mas vocês vão ver do que eu estou falando inclusive dei um tiro de escopeta na cabeça do cara e estou tomando mais tiro porque tem um terceiro eu acho que tem um quarto também mas calma aí que vocês vão ver qual foi a nobice qual foi o meu erro e foi um erro mega básico erro de estratégia esse jogo você tem que ter uma estratégia definida na sua cabeça se você está afim de partir para a porrada porque você gosta de trocação de tiro você tem que fazer uma build para isso se não você tem que bolar a sua estratégia conforme a sua build como eu queria furtivo eu cometi um erro agora esse esse negócio de ficar trocando granada para cá e para lá acabou gerando uma dor de cabeça para mim que vocês vão ver agora vocês viram que eu acertei uma pessoa inocente ali eu acertei uma pessoa inocente olha um mini mapa surgiu uma estrelinha eu matei um inocente a polícia foi chamada esse foi meu erro o erro básico básico e aí chegou tanto um agente da polícia como vem um drone e o que acontece se eu entrar em combate com a polícia além de aumentar meu nível de procurada vai chegar mais forças mais forças policiais quem sabe até aqueles ai meu Deus fugiu um nome agora MaxTech aí o bicho pega se o MaxTech chegar o bicho pega então eu só tinha uma coisa a fazer tinha que sair de lá e deixei tudo pra trás o loot e deixei as provas do crime o bicho pega o bicho pega o bichoถ Susan Esse serviço chamado O Voo do Guilbaro é mais um daqueles serviços que eu, nossa, eu me via mergulhado em toda a minha memória afetiva quando eu assistia, ainda pequeno, filmes policiais dos anos 80. E eu vou explicar o motivo que já é a segunda vez que eu vejo uma influência de uma cultura pop típica dos anos 80. É porque os filmes policiais e thrillers dos anos 80, eles basicamente, eles variavam num padrão bem específico. Ou você ia atrás de algum bandido que era extremamente assustador, em lugares assustadores, com prédios abandonados, vilas abandonadas, cidades abandonadas. Ou você ia pra motéis fugir de alguma ameaça, inclusive em filmes de terror, tá? Ou filmes fantasiosos. Os motéis de beira de estrada eram sempre absurdamente presentes em filmes dos anos 80. E aqui a gente tem que procurar esse camarada que tá nesse motel barra, motel barra, motel barato comunitário, tipo hostel, sei lá. E ele tá escondido aí, a gente tem que pegar esse cara, tirar daí e levar em segurança para que nômades o escortem para o deserto, eu acho. E aí, porra, de novo, lá tô eu lembrando de tudo isso. E como eu não sabia exatamente o que esperar, o que eu ia encontrar aqui, a minha, meu instinto de preservação, a prudência, a cautela, tomou conta de tudo. Esse é um serviço que você pode fazer em, sei lá, 10 minutos. Eu demorei talvez 15 ou 20, devido a minha cautela. Eu não acho que a minha cautela, a cautela de qualquer pessoa seja algo ruim em jogos. Mas é porque eu tava esperando mais desse cyberpunk do que ele tava me oferecendo em termos de dificuldade. E olha que eu estou no nível difícil. Mas isso não é porque o jogo é fácil, isso não é porque a inteligência artificial é ruim e tal. Isso, repito, é a mesma merda de sempre. Aceleraram o jogo que não estava pronto e o conteúdo sofreu. Porque essa missão que supostamente tem cara de que vai ser complicadíssima e dificílima, ela na verdade é super fácil. É só você chegar aí e falar com o cara e sair daí com ele. Não tenho nem perseguição, pelo que eu me lembro. E eu tava esperando um momento, anos 80, os filmes eram extremamente, assim, eles criavam atenção de uma maneira muito competente. Mas o fato é que foi super fácil chegar aí, foi super fácil sair daí. E depois era só escoltar o cara até o local definido. A todo momento, nesse jogo, nesse serviço, eu tava esperando a hora que ia chegar um exército atrás da gente. Porque o cara tá escondidinho aí. E ele tá sendo caçado por pessoas extremamente perigosas também e poderosas. Você sabe aonde que eu vi isso? Eu vi isso no Mafia 3. Eu vi isso acontecendo no Mafia 3. Eu vi isso no Mafia 2. Eu vi isso no Watch Dogs. No Watch Dogs 2. Missões de resgate. Se eu não me engano, também tem no... Como é que é o nome daquele jogo? Uncharted 4. No The Witcher. The Witcher, por exemplo. Você tinha que escoltar, né? Fazer ali o acompanhamento. E muitos jogos também de estratégia em tempo real. Esse tipo de missão, ela é bem conhecida em jogos de vários gêneros diferentes. E aqui, era basicamente o serviço de táxi. Eu não me importo. As longas que você esteja bem para isso. Como você chegou aqui? Ah, eu fui lá. Você ia lá? Eu fui lá. Eu fui lá. Deixe eu fazer o ônibus. Deixe eu fazer o ônibus para você. Deixe seu caixão, se você não quer comer leite. Tá vendo? Tanto que eu saio com a arma em punho. Eu saio agachado. Porque eu estou esperando a hora que vai chegar a galera. E nunca chega. Talvez eu estivesse esperando demais. Pode ser também. Mas chega uma hora que é um pouquinho mais... Acho que daqui a uns poucos segundos que eu vou perceber. Ei, não vai ter problema nenhum nessa missão aqui. Nesse trabalho, esse serviço. Então vamos embora. Aí eu vou levantar e vou andar numa boa. Inclusive, se eu tivesse entrado por aqui, esse serviço teria demorado o quê? Um minuto? Menos de um minuto. Trinta segundos. É porque eu não tinha visto essa porta que estava do lado do cara. Mas podem ver, eu estava ainda esperando a hora que iam chegar as pessoas que estavam caçando, como é que falam dele? Wambu. Para tentar matá-lo. Isso não acontece. É basicamente. O serviço, o voo do Guilpato é basicamente um serviço de táxi. Um serviço onde você faz o papel de taxista. O carro do cara está ali. Eu vi que não estava nem um pouco complicado. Falei, vamos embora. Está muito fácil. Aí está vendo? Ele ainda fala no diálogo, se não fosse por mim, você estaria morto num hotel. Um hotel, sei lá. Mas não tem. Cadê? Cadê o perigo? Cadê as pessoas perseguidas? Não tem. Simplesmente não tem. Mas vamos que vamos. Eu acho engraçado, engraçado sim. Eu achei foda, na verdade. Achei muito bom. Porque ele é um, se não me engano, ele é coreano. Eu acho que ele é coreano. Um coreano ou chinês. E aí o que acontece? Ele fala, você está vendo que a legenda vai na língua original dele e depois ela muda para o português? Que é como se... É uma forma deles dizerem que a gente entende a língua que o cara está falando. E o cara entende a sua. Então eu achei isso muito legal. Eles fazem um negócio parecido com isso no filme... Acho que é Valkyria, Missão Valkyria, Operação Valkyria, do Tom Cruise. Filmaço. Que conta a história real de uma força dissidente do exército nazista que queriam acabar com Hitler. Que eram antinazistas. Uma força dissidente do exército nazista que era antinazista. É muito foda. Eles perceberam a ameaça do Hitler e resolveram montar uma força tarefa pequena com a missão de acabar com o Hitler, que foi denominada Operação Valkyria. E no começo, bem no começo do filme, o Tom Cruise está falando alemão. Ele está falando alemão, está falando alemão e daqui a pouco o som muda para inglês. Que é para você entender que ele não é um americano. Ele é um alemão. E eles só mudam para o inglês. Que é como se dissesse assim, vocês que não falam alemão, vocês vão entender agora. Eu não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer, mas é um truque muito interessante. Que eles usam na arte. Que eles começam, eles põem a pessoa para falar na língua ou põem a coisa, se for um alien ou seja lá o que for, para falar na língua original e daqui a pouco eles vão mudando e põem na língua que a gente entende. Que é como se dissesse assim, vocês estão ouvindo inglês, mas na verdade ele está falando naquela língua e vocês estão compreendendo. Isso é muito massa. Modo foto, porque modo foto é vida. Então vamos lá, modinho foto, fotinha, fotinha. Eu não tenho tanta criatividade para minhas fotos. Tem gente que faz umas coisas incríveis. Já falei isso sei lá quantas vezes. Mas vejam vocês, eu andei por todos os adesivos para no final simplesmente fazer a foto mais pura e minimalista possível. E aí vocês estão vendo todo o esplendor do Ray Tracing. Esse jogo da CD, ele usa o Ray Tracing como poucos jogos usam. Porém, ele falha no Ray Tracing também, como poucos jogos que tem Ray Tracing falham. Mas se eu tivesse que dar de um a dez para o Ray Tracing de Cyberpunk, eu acho que eu daria um oito. Eu dou dez. Na verdade eu teria que jogar o Red Dead Redemption 2 de novo, porque eu joguei com o Ray Tracing simulado. Mas um Ray Tracing simulado dele, eu dou dez. Então acredito que o Ray Tracing absurdo, absoluto do Red Dead Redemption 2 também mereça dez. O do Cyberpunk, que é um jogo que pode se aproveitar dessa tecnologia mais do que qualquer outro, ele falha em alguns pontos miseravelmente, mas ele vai muito bem em outros. Então é por isso que eu dou uma nota oito para ele. Mas isso tudo eu acredito que vai ser melhorado, vai ser consertado, vai ser trabalhado com o tempo. Eu só lamento que não esteja aí, já prontinho para nós. Eu só lamento que não esteja aí, já prontinho para nós. Esse barulho que fez agora, eu não tenho a menor ideia do que foi, é Pug. Mas só para adiantar para vocês, eu estou indo para aquela missão, pé na porta, soco na cara, no Kabuki, que é enfrentar na porrada os gêmeos. E eu andei fazendo uma pequena, uma breve, rápida pesquisa a respeito desse trabalho, dessa missão. E parece que é bem difícil. Bem difícil. Principalmente para quem tem level baixo e não tem build própria, para quem tem level baixo e não tem build própria, para esse tipo de, enfim, esse tipo de gameplay, de partir para dentro. Essa é, acho que é terceira ou quarta vez que eu estou tentando esse trabalho. Missão, enfim. Inclusive, alguém sabe outro jeito mais fácil de chegar até os gêmeos do que esse caminho que eu estou fazendo? Porque eu só sei fazer esse caminho para chegar nos caras. Se tem outro caminho melhor, eu não sei. Vocês podem notar que tem momentos que o Ray Tracing nesse jogo é realmente muito bem explorado. Muito, mas muito bem explorado. Esse cenário, por exemplo, está super bem explorado com o Ray Tracing. Não tem nem o que falar. Então, o que? Eu estou sendo twins? Você pode provavelmente dizer. Os twins tinham um bondade. Eles queriam ser mais 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 mais. Então, eles instaram neural oscillation sets. E agora eles estão, bem... Me. Um person, dois bodies. Meu corpo faz tudo. 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 Nós realmente fazemos tudo juntos, até mesmo sob as caixas. Eu tenho uma garrafa para ambos os corpos, se isso você perguntou. Compartilhado entre ambos. Então, o que? Uma toma o sucesso e a outra é na responsabilidade de bairro? Não, ela está com um corpo no dia a 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 dia, Rick. Não, 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 não. É a quarta ou quinta vez que eu estou tentando e eu perdi em todas. Então eu pensei, eu não vou apostar 2 mil porque eu mais ou menos estava já preparado para perder essa luta aí. Então eu resolvi apostar só 500. Esse jogo tem uma coisa que eu acho muito mal feita. Eles pegaram o mesmo botão de agachar para você esquivar. E às vezes você quer esquivar e você agacha. Eu não sei porque a Cidi fez isso. Na verdade, eu imagino. Mas a ideia foi péssima. Então, obviamente, eu desisti. Eu desisti. Não vai dar. Vou ter que melhorar minha build, vou ter que fazer alguma coisa para poder brigar com esses caras. Porque ele não está dando. Não você também. É só eu. E onde está a esportesidade? Chech! Vem quando você se sentiu. Estou esperando. Estou esperando. Estou esperando. Estou esperando. Estou esperando. Esse serviço, tubarão na água, foi muito por acaso que eu descobri, mas foi muito por acaso. Eu tava andando pelos telhados, simplesmente, só isso. Eu tava andando pelos telhados, eu ia fazer outra coisa e de repente, boom. Eu caí nesse trabalho, nesse serviço. E aí eu lembrei que com a minha primeira build, a build errada, eu já tinha feito esse serviço. Eu só fui lembrar depois de alguns minutos. E dessa vez eu fiz esse serviço de uma maneira muito mais fácil, porque eu fui com outra estratégia e com uma build decente. Então ficou bem melhor. O problema desse serviço aí é que você enfrenta a gangue dos animais e os caras são bem casca-grossa. Fora que o HP deles é bem alto. Então pra você poder derrubar um cara ou uma mulher, enfim, pra você poder derrubar um membro dos animais, é difícil, tá? É difícil. A não ser que a sua build seja pra ter um puta de um dano, se você tiver muito dano com armas. Mas no meu caso não é. No meu caso eu tenho uma build mais com furtivo, net running com hacking, do que com dano de arma mesmo. Então eu não posso me dar o luxo de começar a trocar tiro com esses caras. A não ser quando eles estão assim, ó. Já com quase... Já com quase zero de HP. Aí fica mais fácil. Seguinte, pessoal. Eu tava falando lá e eu acho que eu cortei o assunto na metade, então deixa eu continuar aqui. Eu fiz um vídeo lá sobre depressão, etc, etc, porque eu tinha pedido... Eu tinha recebido um pedido de ajuda de um camarada, que era um adolescente, jovem, adulto, 19 anos, que morava na Europa. Estrangeiro, que tava mal, tava pensando em se matar, que tava muito solitário, não sei o que, não sei o que. E a história sofreu uma reviravolta de 180 graus, porque o cara era na verdade só um filho da puta. Era mais um desses que foi criado, acostumado a pedir as coisas ao invés de trabalhar pra tê-las. Então o que ele tava fazendo? Ele tava contando historinha triste, pra enganar as pessoas. Tipo, né, todo mundo ficar com pena, que é o sentimento merda de você sentir por alguém, é pena. Existem muitos sentimentos melhores do que pena. Mas de qualquer forma ele queria inspirar isso nas pessoas. Ele queria que as pessoas tivessem penhadosinho dele e dessem joguinho pra ele poder jogar. O que ele quer, na verdade, ele quer as coisas de bombejado e não quer trabalhar por elas. E aí ele conta essa história de que ele é um coitado, solitário, ó pobre de mim. Isso é muito covarde, isso é muito desonesto, isso é canalice. Eu, me desculpem a franqueza e até um pouco da autofagia, mas eu esperava esse tipo de atitude de um brasileiro. E essa é só mais uma lição da vida, me mostrando que filho da puta, até do mais ralé, sabe? Até um filho da putinha desse, tem em todo lugar do mundo. Onde tem ser humano vai ter gente escrota. E é isso aí, esse cara. Como é que eu descobri isso aí? Eu descobri porque a pessoa que me pediu ajuda, eu não vou nem citar o nome dela porque, né? Não vem ao caso, a pessoa também foi enganada. Mas a pessoa que me pediu ajuda postou num lugar aí, um disclaimer pra todo mundo, dizendo, olha, eu entrei em contato com vários amigos pedindo pra vocês ajudarem o fulano de tal. Ele é um enganador, ele é um... Como é que é o nome? Não é enganador, como é que é o nome em inglês e em português? Eu tô tentando encontrar a tradução pra con artist. É, seria um... Ah vai, um pilantra aí, um sacana. Enfim, um cara que faz uns esqueminhas aí, engana as pessoas. E aí, ele postando isso no texto dele. Ó, então eu peço desculpa a todos vocês. Tirem esse cara, porque ele pediu pra galera adicionar como amigo e tal. Ele falou, ó, deletem esse cara do perfil de vocês, social. Esse cara é um desgraçado, entendeu? Que só tá querendo ficar pegando, apelando pra boa fé das pessoas e ganhar dinheiro, ganhar joguinho com isso. E começa assim, né? O cara começa pedindo jogo e daqui a pouco ele tá pedindo pra ajudar a mãe dele que tá doente. Fala que a filha dele não come há tantos dias. Como a gente vê muitos desses nos ônibus, né? Nos terminais de ônibus, tentando enganar a camada mais pobre da população, que geralmente, por ser uma camada sofrida de gente mais pobre, é a camada que costuma ajudar mais, porque entende a dificuldade. É a galera que tá fora da bolha. E aí esses filhos da puta, eles não querem nem saber. Eles vão em cima dessa galera. Não tem escrupo. Vão em cima dessa galera. Assim como vão muitas vezes em cima de aposentados. Que já colaboraram com a vida, com a sociedade. A vida inteira deles. Estão agora tentando descansar, esperando o fim chegar. E esses caras vão em cima dos aposentados também. Então é mais um enganador, mais um sacana. Deu mais um bandidinho aí de meia tigela. Não é bandido, né? Ele só é... Ele é um... Caraca, me fugiu a palavra. Tem um termo pra isso. Pessoas que contam histórias e enganam os outros. Enfim. Que moram na Rússia, moram na Europa. Ou não moram em lugar nenhum, moram às vezes no Brasil. E se faz passar por europeu e tal. Não sei. Nunca se esqueçam, hein? Essas antenas. Essas antenas vermelhas. Vale a pena hackear, dar muita grana. Uma grana que principalmente no início do jogo. Ninguém tá podendo dispensar. O meu vídeo não me arrependo de ter feito. Porque apesar do tema central ser um mentiroso. Ainda assim, as coisas que eu falei lá podem servir pra outras pessoas que realmente estão passando por isso. E mais uma vez eu vou bater na tecla. Eu lamento pelas mulheres que de verdade sofreram violência sexual. Que de verdade sofrem assédio sexual. Por todas as pessoas que de verdade sofrem bullying e assédio moral. Por todas as pessoas que de verdade sofrem racismo. Que ficam tendo que ouvir esses bandos de canalhas histéricos, desonestos, covardes. Que ficam criando falsos problemas. Pra vender falsas soluções. Pra conseguir os seus próprios interesses. Passar os seus próprios interesses através de leis. Ou seja lá do que for. Inclusive parece que tem um projeto de lei aí. Projeto de lei. Vai ser votado ainda. Pra que abram espaços não só em concursos públicos. Mas enfim, em empresas e tal. Que 50% das vagas sejam destinadas a mulheres, negros e pessoas do público LGBT e não sei mais o que. Ou seja, você que tem pais pobres. Você que é pobre. Você que esteja onde estiver. Se você é homem e você é branco. Ou você talvez nem seja branco. Mas a percepção das pessoas seja de que você é branco. Você está fodido brother. Foda-se você. Tá? Foda-se você. Está cada vez mais claro isso. Olha. Brincadeira. Eu falo que eu não quero falar dessas coisas aqui no canal. Mas essas coisas acabam caindo na minha cabeça. Eu sou obrigado a falar. Mas não vou entrar em política não. É isso aí. É só uma satisfação pra todo mundo que deve ter visto aquele vídeo. E deve estar pensando. Pô, tomara que o carinha lá esteja melhor. Ele está melhor. Sempre esteve melhor. Sempre esteve. Ele só é um vagabundo que não quer trabalhar pra comprar os próprios jogos. Ele quer tudo de mão beijada. Já encontrei vários no Steam. No YouTube. Já vi gente aqui no YouTube falando. Pô, não é justo. Você tem um monte de jogo aí. Compartilha sua biblioteca comigo. Poxa. Não é justo. O que que não é justo, brother? O que que não é justo? As pessoas que conseguiram as coisas que elas têm, terem as coisas que elas têm pelo trabalho delas? Isso que não é justo? Ou será que não é justo você que tem condição de trabalhar que você ainda é novo, ficar aí se fazendo de vítima e coitado? Deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar o adeno. E eu vou contar uma historinha bem rápida pra vocês que aconteceu comigo recentemente. Eu voltando do trabalho. E olha só. Eu levanto três e meia, tá? Eu levanto três e meia. Eu saio de casa quatro e pouco. Pego o ônibus pra ir pro meu trabalho, que não é perto. Saio e pego lá no trabalho bem de manhã cedo, largo. Bem de manhã cedo é tipo cinco e pouco da manhã, seis horas da manhã. Eu largo dezoito horas, às vezes um pouco depois. Aí eu tenho que pegar o ônibus pra voltar pra casa, com um monte de gente, fedorenta, cansada igual eu. Às vezes com engarrafamento. Às vezes, às vezes com risco de você ser assaltado, tá? E aí entrou aquela galera que sobe no ônibus pra falar assim Poxa, eu estou aqui, aquele texto decorado que sai do fundo do coração, só que não. Poxa, eu tô aqui tentando ganhar minha vida e não sei o que, blá 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 blí 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 blí, compra essa bala de mim, papapá, pipipi. Aí, o que que aconteceu? Entraram dois jovens, eles deviam ter dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, por aí, nessa faixa. E aí, um entregava as balas e o outro fazia o discurso. E o engraçado é que quando eles sobem no ônibus, eles falam assim Boa noite ou boa tarde, pessoal. Se ninguém responde, eles olham bravos e falam boa tarde, pessoal. Se ninguém responde, eles repetem de novo. Aí, quando as pessoas respondem de má vontade, depois de três ou quatro vezes o que o cara tá repetindo, ele vira e fala Obrigado pelo boa tarde, sincero. O cara ainda é debochado. Tem um vídeo no YouTube que, se vocês verem, tem um cara xingando uma senhora porque ela não quis comprar o chocolate dele. Procurem no YouTube isso aí. Vendedor ambulante no ônibus agredindo passageiros. Procurem. Não acreditem em mim, não. Procurem no YouTube. Mas aí esses dois entraram, fizeram mais ou menos isso. Eu não respondi. E aí um deles começou a querer entregar as coisas lá pras pessoas. E muita gente começou a não querer. A pessoa não quer segurar, ninguém é obrigado a segurar. Sabe quando eles passam entregando o produto deles e querem que se segure o produto? Aí eles fazem aquele discurso de quarenta minutos, é o que parece que leva, né? Porque é chato pra caramba. Eu sei que tem gente honesta trabalhando nos ônibus. Eu sei que tem gente desesperada. Eu não tô generalizando, não. Mas tem muita gente pilantra, patife. Aí, o que que acontece? O cara foi tentando entregar, um dos meninos foi tentando entregar e algumas pessoas não queriam pegar. Eu, por exemplo, não quis pegar. Eu fiz não com a cabeça. O menino que tava fazendo discurso começou a fazer lição de moral em todo mundo. E eu vou mais ou menos tentar repetir o discurso dele, porque eu acho que eu lembro. Já tem muito tempo isso. Deve ter um mês. Talvez um pouquinho mais. Mas eu acho que eu lembro. E ele pegou e começou a falar assim. Olha só, pessoal. Eu sou só um jovem. Não era pra eu estar aqui. Eu estou tentando trabalhar. E vocês se recusam a pegar a bala. Se coloquem no meu lugar. Eu sou um jovem. Era pra... Era pra eu estar sendo ajudado. Não era pra eu estar aqui. Era pra eu estar... Eu estar recebendo ajuda da sociedade. Ele falou desse jeito. E aí vocês se recusam a pegar a bala. Imagina o constrangimento pra mim isso. Olha. Ele deu uma lição de moral de uns 10 minutos. Teve um passageiro que não suportou. Levantou e começou a mijar o cara. Oh, seu moleque. Tem gente aqui que tem idade pra ser sua avó, seu avô, seu pai. E todo mundo aqui levantou de madrugada pra trabalhar. Você não pode ir com 20 anos? Não, mas... Não é assim. Aí ele começou a gaguejar o cara. Não é assim o caralho. Fica passando lição de moral. Todo mundo cansado. Querendo ir embora pra casa. E você aí enchendo o saco. Eu sou obrigado agora a pegar a sua bala. Eu sou obrigado a pegar. Eu não vivo num país livre onde eu não posso pegar bala. E aí você fica passando lição de moral aí. E aí os dois começaram a discutir. O ônibus ficou do lado do passageiro. O ônibus ficou do lado do passageiro. Começou a aplaudir o passageiro. Eu me lembro que eu tava no fundo do ônibus. Esse passageiro tava lá perto da catraca. E aí o fundo do ônibus inteiro aplaudindo o cara. E gritando isso aí mesmo. Isso aí mesmo. E falando pro menino vai trabalhar. Não sei o que. Tudo bem. Ele tava trabalhando. Só que ele tava trabalhando barra coagindo as pessoas. Então assim. Bom enfim. Depois ele desceu do ônibus. Porque ele viu que se fudeu. O moleque se fudeu. Mas eu tenho certeza que ele faz esse discurso intimidador. Inclusive. Ele foi o primeiro que eu notei. Mas esse fenômeno tá aumentando. Estão surgindo os novos vendedores ambulantes. E os novos vendedores ambulantes não são como os que vocês um dia talvez tenham visto. Pra quem usa ônibus. Os novos. Eles são agressivos. Os novos são vítimas da sociedade. E eles acham que você como usuário do ônibus. Tem obrigação de comprar as coisas. Tem obrigação de falar com eles. Tem obrigação de sorrir. E tem inclusive que pedir desculpa pra eles. Por estar forçando-os. A subir no ônibus e trabalhar. Porque na verdade vocês devem estar ajudando eles. Eu tô sendo irônico. É óbvio que eu tô sendo irônico. Mas é brincadeira né. Essa classe de gente. Que sobe nos lugares pra ficar falando merda. E ainda se acha no direito de fazer isso. Como se tivesse certo. As grandes vítimas da sociedade. Mas é isso aí que a gente tá vendo. É um grande discurso. Dos malvados contra os coitadinhos vítimas. É isso aí. A realidade virou isso. Infelizmente. Me desculpem. Mas eu estou falando isso aqui. Porque é onde que eu vou falar mais né. Vou falar mais aonde. No meu programa de rádio que eu não tenho. Eu falo com vocês aqui. Vocês gostam de ouvir eu falo. Se vocês estiverem de saco cheio de ouvir. É só vocês me falarem. Eu não quero mais ouvir isso. Aliás vocês nem precisam me dizer né. Só vocês pararam de ver os vídeos. Mas é brincadeira isso. Eu fiz um vídeo tentando ajudar o cara. Eu tava na dúvida se ele tava com depressão. Eu tava bem cético. Se vocês forem no meu vídeo de depressão. Vocês vão ver que eu tava bem cético. Em nenhum momento eu falei. Coitadinho tá. Falei olha. Eu não sei. Me parece que ele não tem deprê. Isso me parece ser um caso apenas de tristeza. De repente conversando com alguém da família. Se movimentando. Fazendo exercício. Indo trabalhar. Saindo de casa. Tomando sol. Há de ter feito. O cara era um filho da puta. Era um moleque filho da puta. Isso você é um moleque né. Você é um moleque de 18, 19 anos. Às vezes é menos ainda. Às vezes é criança. Que tá mal acostumada. Que acha que é super especial. E não precisa nem trabalhar de tão especial que é. Às vezes pode ser um adulto vagabundo mesmo. Se fazendo passar por um coitadinho ali. Mas enfim. É isso aí galera. É atualização do último vídeo aí. Então era isso. O rapazinho não tá em depressão. Ele é só um vagabundo. Que quer que todo mundo dê as coisas pra ele. Porque ele não quer trabalhar. Entendeu? É isso aí. E vamos que vamos. E por que não mais. Modo foto. Por que não? Pra encerrar a gameplay no estilo né. Tem que ser no estilo. Sempre no estilo. Então é isso senhoras e senhores. Por hoje. Por hoje nós estamos chegando aqui no fim. Um abraço a todos. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.